Obrigada pelo convite, espero que a festa seja melhor ainda depois dos paralamas. Não quero lembrar que eu erro também, um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir. Não quero lembrar que eu minto também, eu sei, eu sei. Feche a porta do seu quarto, destaca o telefone, pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas e horas. A noite acabou, talvez tenhamos que fugir sem você. Mas não vá embora, quero honras e promessas. Somos pássaro novo, distante do mundo. Só vocês. Eu sei. Essa música, acho que pode dizer tudo por essa noite, por tantos anos que a gente passou sem o Renato, mas a música vai ficar aí pra sempre, tá bom? Já faz um tempo eu quis fazer uma menção pra você viver mais. Já faz um tempo eu quis fazer uma menção pra você viver mais. Uma vez mais, cadê as mãos eu quis fazer uma menção pra você viver mais. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rádio 89. Obrigada pro pessoal que gosta de boa música. É isso aí. Um beijo pra vocês. Tchau. Obrigada. Ah, tá bom. Obrigada por nós, vamos. Nas favelas, no Senado Se gera pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amazônia e Paraguai Na Baixada Fluminense No Mato Grosso Nas Gerais E no Nordeste tudo em paz Só mesmo o morto eu descanso Mas de sangue anda solto Manchando os papéis Procumentos fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse, que país é esse, que país é esse Terceiro mundo se for, piada do exterior Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar um milhão Quando vendemos todas as almas dos nossos índios no leão Que país é esse, que país é esse, que país é esse, que país é esse Terceiro mundo se for, piada do exterior Viva a legião urbana Terceiro mundo se for, piada do exterior Não tenho mais um tempo que passou, mas tenho muito tempo Terceiro mundo se for, piada do exterior 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 E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo 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 Ninguém prometeu Ninguém prometeu Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Quando nascemos fomos programados A receber que vocês Continuaram com os enlatados Que eu acei, nada acei Quedificaram, mas comemos lixos Comercial, industrial Mas agora chegou nossa vez Somos espíritos e fortuitos e mais de vocês Somos espíritos da revolução Somos foguéis, sem religião Somos o futuro da nação De nação, Coca-Cola Depois de 20 anos na escola Não é difícil aprender Toda na boia e fogo sujo Não é assim, é bem-vindo ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí, vamos, vocês vão ver Sua criança derrubando o reino Fazer comédia no cinema com a sua lei Somos espíritos da revolução Somos o que ser religião Somos o futuro da nação De nação, Coca-Cola 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 Valeu, São Paulo De nação, Coca-Cola De nação, Coca-Cola De nação, Coca-Cola Minha menina me ensinou Quase tudo o que eu sei Era quase pra vida Mas ela me tratava pra morrer Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha ouvido Mais egoísta que eu era E eu não queria ajudar Parava com ela e a vida E eu não quis me preparar Ela também estava perdida E por isso se agarrava em mim também Eu não agarrava ela Porque eu não tinha mãe de mim Quero ouvir você E eu te tenho ideia E eu dizia E eu dizia E ela sempre Não sei o que ela perguntou O que eu não consegui O que ela descobri Eu aprendi também em você Ela falou você Porque eu não queria E eu disse Que eu não queria Eu não queria E eu não queria Falando de tudo o dia Nunca se eu me digo Por mim Ela me disse Que eu não sei Mas o que eu sinto Por você E vamos dar um tempo E eu não queria E eu sei Segura, 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 seg Cedo, 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 cedo Valeu! Muito obrigado! Cedo, cedo, cedo! Me procuro agora e é minha metade Quando não estás aqui Sinto falta de mim mesmo Sinto falta do meu corpo Junto ao Deus Meu coração É tão triste e tão forte Não sabe ainda Cedo, 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 cedo Vem depressa Meu espírito Lá, 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 lá Música Música Quem não tem senha, não tem nunca marcado Eu sinto muito, mas já passa no horário Seus problemas não posso resolver É contra o regulamento Está bem aqui, pode ver Atenção, atenção 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 Em todo caso, já vemos tua ficha Pra faltar o recibo Tô comprovando revidência É limpar todo esse sangue Eu chamei a faxineira E agora eu já vou ir Se não perco a novela Eu não quero ficar na mão 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 Oh! Tira sua mão de mim Eu não pretendo a você Não é me dominando assim E você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Eu posso até duvidar Acho que isso não é amor Será que a última ação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Nós vivemos entre monstros Da nossa própria criação Será que a gente inteira Toma com medo da escuridão Ficaremos acordados Não imaginando alguma solução Que esse nosso egoísmo Que atua o nosso coração Será que é uma animação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão 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 No 가�t Será que é tudo isso em vão Afixando que é tudo isso em vão Eu quero mais Grande, grande Quanta letra na minha O que é o velhado russo? Castanhos, então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, não tenho medo no escuro, mas deixe as luzes acertarás agora. O que foi escondido é o que se escondeu e o que foi prometido. Ninguém prometeu, nem mais tempo prometido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. O que foi escondido é o que foi escondido. Valeu galera, rock and roll pra sempre... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando você deixou de me amar, eu aprendi a perdoar e a pedir perdão. Vinte e nove anjos me saudaram. Tive vinte e nove amigos outra vez. Vinte e nove amigos outra vez. Mais vinte e nove amigos outra vez. Vinte e nove amigos outra vez. Valeu! Vá brincar! Tchau, tchau. 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 E o que era verde aqui já não existe mais Quem me dera acreditar que não acontece nada Tanto brincar com o fogo que vem há um pouco é então Esse ar deixou minha risa cansada Nada demais Mais 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 Yeah Viva a legião! Música Tchau, tchau.